Tô batendo pra acordar, pra vossas excelentes acordarem, né? Mas o que me deixou meu coração um pouco felicíssimo, o calmante foi a feira de seu Joaquim. Eu tô convidando vocês pra conhecer os novos vós. Você acredita que aqui no fundo daquela feira, que tinha aquela lama horrível, que a praia amarece, sai até Caranguejo, onde tem até praia? E que a água é até medida, o DH, e que tem uma rampa, vai dar até pra tomar banho? Pô, não sabia não? Eu não tô brincando não. É a nossa feira, é a sua feira, é a feira que é o patrimônio da humanidade. É a feira de seu Joaquim que eu vou botar na tela. Venha conhecer como tá ficando a nova feira de seu Joaquim! Como é que é, rapaziada? Tudo bem? Olha, eu tô na reforma da feira de seu Joaquim. É! Você já viu como tá a reforma? Olha, eu que sou um crítico nato, tô até parabenizando, porque o negócio tá adiantado, compadre. A galera aqui tá adiantando. Mostra ali, Suciano, os box já tá ali, que sendo concluído. As obras aqui tão andando, a rapaziada tá trabalhando. A galera tá trabalhando, mostra aí. Mostra ali como tá sendo construído. Ah, pede trabalhando aí, legal. Olha como tá aqui, meu irmão, fundo, que é onde era uma carniça. Dá até pra tomar banho. Dá até pra mergulhar. Tem até lanche. Eu nunca vi uma zorra dessa. Mostra aí, mostra esse negão bonito aqui, passando aqui. Olha só. Sorrinha. Vocês estão na TV Batatinha? Então, mostra aí a praia. Olha a praia. Olha a praia. Olha a rampa. Olha, tem até rampa, irmão. Tem até rampa na reforma. Tem até rampa. Olha aqui como tá aqui. Bonito. Né? Só espero que preservem isso. Depois daqui, preservem isso. Vocês também, os ferrantes, pra poder tomar banho de praia. Essa é a reforma da Ferreira de São Joaquim. Tá sendo prometida pelo governo. Tem uma verba legal em cima disso. E a gente tá mostrando pra você que é ferrante. Pra você que tem parentes. Pra você que compra na Ferreira de São Joaquim. Esse é o nosso mercado. Essa galera foi daqui que eu saí. Saí da Ferreira de São Joaquim. Tô feliz pra caramba. Olha só. Tô vendo que o negócio tá andando. Tô vendo que não é balé lá. Tô vendo que tá andando. Filma lá de lá aí. Tá andando. O negócio tá melhorando aqui, viu? Em breve aqui vai ser instalado a outra fase da reforma da Ferreira de São Joaquim. Então você que é ferrante. E você que compra na feira. Continue acreditando. Porque essa é a sua. É a minha. É a nossa feira de São Joaquim. Até rampa e praia já tem. Mostra lá. Mostra lá, Luciano. As bruncas do Batatinha começou, hein? Começou, hein? Alô, Batatinha. Aqui é o seu sobrinho, Eugênio Dantas. Essa é a nossa homenagem pra você, guerreiro. Que é um grande orgulho da nossa família. E é um grande defensor do povo da periferia. Batatinha. Eu mando carta, mando paques por aí. São tantas emissoras que não querem me ouvir. O sofrimento lado a lado com o povão. Foi Batatinha que lançou esse refrão. Eu mando carta, mando paques por aí. São tantas emissoras que não querem me ouvir. O sofrimento lado a lado com o povão. Foi Batatinha que lançou esse refrão. Então liga aí. E Batatinha tá no ar. Então liga aí.